Para gravar aqui galera, levantar voo, vamos ver galerinha, levantando bastante Aventando bastante galera, vamos tá tentando fazer aí, dando uma olhada aqui, como é o movimento da obra aqui, levantar o maquinário ali topzera galera, é galerinha, ali galera, da hora hein, olha aí rapaziada, estamos ao vivo aqui, opa, ventando, tá ventando pra caramba galera, chapletar mini zoom, olha aí, chapletando mini zoom, olha aí rapaziada, tratorzão ali, olha só rapaziada, que da hora hein, ali é a broca galera, é rapaziada, a broca que da hora hein, pra baixar um pouquinho, olha só galera, que da hora hein, pelo menos só pra gente ter uma ideia, da altura, tá bom, olha ali, que da hora hein rapaziada, olha rapaziada, que top hein, é uma broca rapaziada, da hora hein, pena que nós não pegamos funcionando hein, ia ser topzera hein galera, é rapaziada, olha aí, já estão concretando ali, é um caminhão de concreto aí, olha lá, falei, olha as broca ali, que da hora hein rapaziada, topzera hein, beleza galera, então é isso, olha o tempo, olha aí, tudo fechado galera, o tempo fechou, opa, tem um céuzinho azul ali, é rapaziada, vamo que vamo hein, olha que maneiro hein galera, ao vivo, olha aí, olha aí, o campo Teresópolis, que da hora hein, bom galerinha, foi um pequeno voo rápido, tá bom galera, está voltando, vamo ali ver o campo não, vou ver o campo Teresópolis não galera, tem pipa, é galerinha, vamo ver como é que tá o movimento na nossa padaria de Fátima, vamo ver galera, casa de cultura galera, topzera hein, é rapaziada, vamo que tem bastante pipa ainda por aí, fica ligado com as pipa galera, rapaziada, olha aí rapaziada, olha aí rapaziada, completando a menina zoom, movimento tranquilo, vamos voltar, vamos voltar pra casa, vamos voltar, voltar, vou voltar que tá ventando bastante galera, vamo ver como é que vai ficar esse áudio, vamo ver como é que vai ficar esse áudio, vamo ver como é que vai ficar esse áudio, vamo ver como é que vai ficar esse áudio, vamo ver como é que vai ficar esse áudio, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galerinha. O piloto, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.